Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o irmão, trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o novo método que você está duplicando carros massivamente, rapaziada Exatamente isso Galera, o método de duplicar usando a garagem executiva voltou, galera O famoso aí que o pessoal fala que é semi-solo, né? Enfim, é com a ajuda de amigo, né? Mas o pessoal fala que é semi-solo, tá bom? Galera, é o seguinte O método é assim, o amigo vai nos ajudar até a metade do glitch E daí em diante você vai duplicar solo a cada um minutinho mais ou menos, galera Trinta segundos, não, na verdade dá um minuto e meio Vamos dizer ali uns dois minutinhos por carro, galera Mas é solo, até a metade do glitch ou com a ajuda de amigo Dali em diante é solo, tá bom? Então vamos lá, para começar a fazer esse glitch aqui, eu estou em uma sessão de convite Quem está me ajudando aqui é a minha amiga Gasparzinha Valeu, brigadão pela força Tá bom? Galera, no caso aqui o amigo, né? No caso aqui a amiga vai precisar ter o bunker O centro de operação móvel Tá bom, galera? E eu vou ter que ter uma garagem executiva Com vagas vazias E a gente vai ter que ter a oficina executiva Tá bom, galera? Eu deixei só duas vaguinhas aqui Eu estou cheio de deluxo Só para mostrar para vocês Então, os carros duplicados Vai ter que estar Os carros duplicados vai ficar aqui, galera Tá? Na garagem executiva A gente vai precisar ter a oficina executiva Tá bom, pessoal? A gente vai precisar ter a oficina executiva Para poder fazer a mudança Nos carros Tá bom, galera? Aqui, ó Eu vou vir aqui no meu escritório Vou mostrar para vocês a renovação A gente vai ter que ter aqui, ó Vai ter que vir aqui, ó Na garagem, ó Tem uma garagemzinha aqui do lado Novar Então, a gente vai ter que ter a oficina executiva Para modificar os carros duplicados Tá bom? Para poder salvar Tá bom, galera? Tá? Então, eu já tenho aqui Já está completinha Com a oficina e tudo Tá bom? Então, eu vou usar essa oficina executiva aqui Da garagem executiva Para modificar os carros Tá bom, galera? Dentro do meu centro de operação móvel A gente já vai ter que ter um carro Que a gente vai perder Tá bom, galera? Vamos colocar lá Um RH8 Tá? Que ele vai perder A placa desse RH8 Vai passar para o carro duplicado Tá bom? Então, a gente compra esse carro gratuito aqui E põe dentro do centro de operação móvel Tá bom, galera? Vamos pôr lá dentro do centro de operação móvel Tá bom? Beleza E a gente vai ter que ter um carro Para a gente poder duplicar Beleza? Vamos ao Easy, a Slamvan O Easy e a Slamvan São carros da PN E a gente pode duplicar O RH de retro personalizado Então, nesse momento A minha amiga está lá dentro do bunker dela Tá? E ela vai me mandar um convite agora Para o bunker dela Para eu poder iniciar o glitch De lá de dentro do bunker Já chegou aqui o convite Tá bom? Eu vou aceitar Detalhe também que eu esqueci Mas já está no começo do vídeo Ainda dá tempo de falar A configuração do bunker aqui da minha amiga Tem que ter o stand de tiro Tá bom, galera? Vai precisar ter o stand de tiro E eu vou fazer um bug Lá no stand de tiro Pra poder fazer o processo aqui Tá bom, galera? Então, ó Minha amiga vai ficar nessa posição aqui Tá bom? Que é para ela poder ficar Num exato momento Para entrar com amigos Ela vai ficar aqui E eu vou lá no stand de tiro dela Que está ali para o fundo Eu já peço para vocês Dar like no vídeo Compartilhar esse vídeo Com seus amigos Nas redes sociais Do grupo do WhatsApp Se você não for inscrito do canal Já se inscreve aí E ativa o sininho das notificações Para não ficar de fora De nenhum conteúdo De nenhuma dica De nenhum bug Todo o conteúdo bacana De GTA V Online Aqui para vocês no canal Entendeu? Escreve aí Galera, então aqui, ó Esse é o stand de tiro Do bunker da minha amiga Vou dar seta para a direita Tá? Vou confirmar aqui Para iniciar Tá? O stand de tiro aqui, ó Aí vai aparecer as armas Tá? Vou apertar Start, né? Ou Option Se tiver no PS4 Vou vir em Kit Criminal Tá? E vou fechar Galera, nesse momento A gente consegue sair daqui É... Com o menu de armas ali Eu estou correndo Porque a minha configuração Do controle É FPS Padrão 2 Se você não tiver Com essa configuração Vai andando mesmo Sem pressa Tá? Como eu não corro Com o X Né? Ou A se for do Xbox Eu corro com o botão de cima Aqui no caso o R1 Eu consigo correr Com esse menuzinho ali Ele vai ficar girando assim Tá? Galera, é muito fácil bugar Muito Tá bom? Então aqui é o seguinte, ó Vou parar aqui perto da minha amiga Ela já vai ficar na opção De entrar com amigos próximos Ela já vai ficar lá Daqui a pouco Eu vou avisar para ela Clicar para entrar lá Daqui a pouco, tá? Não é agora Eu vou clicar aqui, galera Ó, para... Cliquei em qualquer arma Aí começou aqui O stand de tiro Como se eu estivesse lá Mas vai começar aqui Tá bom? Então veja o tempo ali, galera Quando aquele tempo ali acabar Vai começar a aparecer uns nomes Aqui na tela Eu vou pedir para a minha amiga Clicar para entrar Com amigos próximos ali Do comando É uma segunda opção Não é para ela clicar Para entrar sozinha É para ela clicar Para entrar com amigos Tá, galera? Então, ó Tá acabando ali o tempo Então quando o tempo acabar Você vai pedir para o seu amigo Na hora que aparecer Umas letrinhas aqui Pedir para ele clicar No exato momento Que eu vou mostrar para vocês Tá? Então, ó Já está quase acabando Tá? Ó Agora Pode clicar, por favor Gasparzinha Ó, ela vai clicar, galera Vai ficar tudo invisível Aqui para mim Olha lá Ficou tudo invisível Beleza Eu já estou bugado O que eu vou fazer aqui? Menu de interação E vou cometer suicídio Tá? Ou você pode pegar uma arma Aqui também E se matar Beleza? Tanto das duas formas Vou cometer suicídio Galera Daqui em diante Já é o primeiro passo ali A gente já conseguiu Fazer o primeiro passo E já está bugado Tá? Então Como de prática A gente vai aparecer Lá nas docas Tá bom? O que acontece aqui, galera? Eu vou chamar O meu centro de operação móvel Tá bom? Enquanto isso, galera É... O seu amigo Pode fazer o que? Ele pode estar pegando O centro de operação móvel E está vindo para o seu escritório Tá bom? O amigo vai fazer isso Aqui no caso A minha amiga Ela já vai fazer esse procedimento Tá bom? Não tem problema Aqui enquanto a gente Vai fazer o bug aqui A amiga já pode pegar O com E sair com ele E ela vai vindo aqui Para a cidade E ela vai parar lá Em frente O meu escritório Tá bom? Ela vai parar lá Em frente O meu escritório O escritório de um milhão Enquanto eu vou bugando aqui Tá bom? Então como que é O procedimento aqui, galera? Vamos até ali Que eu vou mostrar Um esquema para vocês Tá bom? Galera, minha amiga Que já me avisou Ela já está Já está aí Já está vindo aí Na estrada Está vindo com o com dela Ela pegou o com dela E está vindo E vai parar em frente A garagem do meu escritório Beleza? Beleza Galera, está vendo esse container aqui? Eu chamei o meu centro De operação móvel Ele tem que aparecer aqui E vocês vão aparecer também Quando vocês chamarem de lá Está vendo esse container aqui, galera? A gente vai fazer o que? Vamos fazer uma marcação Com galão de gasolina A gente pega Para facilitar O que a gente vai fazer aqui A gente vai fazer um procedimento Quem já é gliteiro Já sabe do que eu estou falando Tem um esquema aqui Que a gente vai fazer Beleza? Então a gente vai demarcar O local onde o container Está Agrupado aqui No caso ele está Parado aqui Beleza? O que acontece agora? Vou pegar o meu com Vou pegar o meu com E vou empurrar Um pouquinho Ali O container De lugar Está bom? Vou pegar Vou dar uma rézinha aqui Vou afastar um pouquinho Vou afastar um pouquinho Esse container de lugar Não precisa ser muito Está bom, galera? Está bom? Aqui está ótimo Beleza? Agora eu vou fazer o que, galera? Eu vou chamar Qualquer veículo aqui Para poder fazer um bug aqui Está bom? Vou no mecânico Levanto o celular aqui Está bom? E vou fazer um bugzinho aqui Top Então como eu falei para vocês, galera Tem um carro ali gratuito Eu já vou chamar o veículo Aqui para bugar No caso eu já vou chamar o veículo Que eu vou duplicar Mas não vai duplicar agora A gente vai fazer um último bug Para a gente continuar duplicando Massivo Muito rápido Está bom, galera? Massivão aí Um minuto e meio Dois minutos Por carro Beleza? Daqui a pouco A participação da minha amiga aqui Vai acabar O glitch funciona Com a ajuda de amigo Até a metade Depois para duplicar É solo Está bom? Então vamos lá O que acontece aqui, galera? Eu vou vir aqui Vou encostar aqui Olha como está o procedimento Está bom, galera? Vou encostar aqui Vou dar seta para a direita E vou confirmar a mensagem de alerta Está bom, galera? Bugou Beleza? Olha que top Está bom? Bugou aqui Já era, molecada Já era Se isso não acontecer Para vocês, galera Vocês fechem o aplicativo E façam novamente Beleza? Fechem o aplicativo E façam novamente Agora eu vou ir lá Para o meu escritório Também E eu vou posicionar Esse caminhão Num local Melhor ali Para não fazer a cutscene Da traseira do com Tá bom, galera? Eu vou dar um corte no vídeo Chegando lá Eu volto com vocês Beleza, galera? Então a gente vai parar o com Nessa posição aí Tá bom? Desse jeito assim Que assim corta a cutscene Do com Tá bom? Para não precisar se matar Quando entra com o carro duplicado Tá bom, galera? Então vem aqui, pessoal Vem acompanhar comigo aqui E a minha amiga Ela parou o com dela Perto aqui da minha garagem executiva Pode ver que a garagem está ali Tá bom? E ela para o com dela aqui Porque todo carro duplicado Eu fizer Vai aparecer no mesmo local Que a minha amiga deixou o com Tá bom? Então já queria agradecer demais Gasparzinha pela ajuda Então a participação do amigo Termina aqui no glitch Tá bom? Ele é obrigatório A descer A sair da sessão Tá bom, galera? Ele é obrigatório A sair da sessão Então eu vou pedir agora Pelo apertar start E para o criador Tá bom? E aí, galera Eu vou continuar daqui em diante É solo E é duplicação massiva Um carro A cada um minuto e meio A dois Beleza? Galera, então vamos lá O que a gente vai fazer aqui agora? Agora a gente chama O carro que a gente quer duplicar Tá bom? Eu vou ligar aqui No mecânico E vou solicitar o meu easy Porque esse carro vale Um milhão e oitocentos A dois milhões Dependendo da tunagem Por cópia Beleza? Por cópia Tá bom? Você pode duplicar a slanvã Ela vale de um milhão e setecentos A um milhão e oitocentos Por cópia Os dois são veículos tunados Da Arena War Se você não tiver tanta grana Você pode duplicar O LG Retro personalizado Que é um veículo Da Bene Você compra o RH8 Leva num Em um Mecânico da Bene Tá bom, galera? E aí você deixa a tunagem lá Faz a tunagem lá no máximo E aí o carro vai Virar Vai virar o LG Retro E vai ficar valendo Um milhão por cópia Tá bom, galera? Aqui é o seguinte Eu vou vir aqui Vou dar a seta pra direita Vou confirmar Tá bom, galera? E aí vai fazer o que? Vai dar uma tela preta E eu já vou aparecer Com o carro duplicado Não vai ter como mostrar Que vai pegar uma nova placa Porque o meu Easy Está com Esse negócio aqui, galera É o morteiro ali Que solta É... Granada Tá bom? Mas aqui já é um carro Duplicado Tá bom? Já é um carro duplicado Eu vou entrar aqui Na... Galera, vocês viram Que teve um bugzinho ali Mas é só se afastar Que a garagem já volta ao normal Vocês viram? Então vamos entrar aqui Tá bom? Pra poder salvar Esse carro duplicado Beleza? A gente precisa fazer Uma modificação No veículo Para poder salvar ele Se a gente não fizer Não vai ter como vender Tá bom? Então é importante Que vocês Façam a modificação No veículo Tá? Então agora Quando a gente entra aqui A gente já vem Já compra um carro De novo no Com Porque aquele carro lá Virou esse aqui Tá bom, galera? E duplica com placas limpas Como eu falei Não deu pra mostrar a placa Ali Mas ele duplica Com placa limpa Já é uma nova matrícula É a matrícula Desse carro que a gente compra agora A gente coloca dentro do centro De operação móvel Beleza? Não deu cheio Tá bom? E a gente É o mesmo procedimento, galera Agora daqui em diante É tudo igual Tá? A gente entrou com o carro duplicado Vem, compra um carro no Com Dá seta pra direita Nesse aqui Como eu falei Tem que ter a oficina Beleza? E aí a gente precisa fazer Uma modificação Qualquer aqui No veículo Tá bom? Para que ele salve ali E fique tudo certo Tá? Eu vou fazer o que, galera? Eu vou mudar aqui a luz Deixar a luz aqui Mudei a luz Beleza Já vou sair direto Para o térreo Para continuar duplicando Tá bom? O que vai mudar aqui, galera É o seguinte A gente precisa Esperar chegar a mensagem Do carro que a gente comprou No Com Tá bom? Eu já vou aqui Já vou duplicar de novo Mais um carro Galera, se você não parar O Com Na posição correta Aqui, ó Vou confirmar aqui O armazém lotado E dar aquela cutscene Entrando no Com Você vai ter que apertar Menu de iteração E cometer suicídio Como eu parei o Com Numa posição ali Que não dá A cutscene Ele só dá uma tela preta E já aparece com o carro duplicado Isso aqui já é um carro duplicado Tá bom, galera? Já é um carro duplicado Ó, pessoal Eu acho que como eu tô parando Muito perto aqui Do meu escritório Tá bugando Então o que eu vou fazer? Você vai até ali, ó Eu não sei se Não sei se eu tô perto Se eu tô longe Vem dar uma voltinha aqui, ó Tá? E aí vai voltar o normal ali, beleza? Olha lá, voltou o normal Tá bom? Então aqui, galera A gente aguarda chegar a mensagem Da legendária ali Da onde eu comprei aquele RH8 gratuito Pra dentro do Com Tá bom? Vocês aguardem aí Chegar a mensagem Se vocês entrar Na garagem executiva E não tiver chegado a mensagem O carro vai virar O RH8 que você comprou Não vai permanecer Um easy Tá bom? Dentro da garagem executiva Então é essencial Vocês esperem Chegar a mensagem Da notificação Que o seu veículo Foi entregue Dentro do centro De operação móvel Ok? Vamos aguardar aqui Um pouquinho Aí, galera Chegou a mensagem Tá bom? Agora sim A gente já pode entrar Garagem vazia Se entrar aqui dentro Da executiva E substituir em cima De um carro Ele vai voltar A ser o RH8 Que eu comprei lá No site Tá bom? Então tem que ser Garagem vazia Pra entrar direto Não pode substituir também Ok? Galera Aqui é o seguinte Vou aqui de novo Mesmo procedimento Aqui é repetido Infinitamente Tá bom, galera? Deixou as garagens vazias Aqui do escritório executivo Você enche todas Todas Tá bom? 60 veículos aqui Ah, vou comprar aqui No centro de operação móvel Tá certo? Agora vou voltar aqui Entro no veículo Pode ver Que já tem um ali Tá bom, galera? Já tem aquele primeiro ali Já tá duplicado E essa aqui é a segunda cópia Que eu vou dar certinha Pra direita E vou salvar ele Vou fazer uma modificação Pra poder salvar esse carro E aí já mais um carro duplicado É um minuto e meio A dois minutos por carro Muito fácil Tá bom, galera? Segue todos os passos Se lá na parte das docas O seu veículo não bugar Daquela forma Feche o aplicativo E faça de novo Beleza? Já fiz a modificação Já posso descer pro térreo Como eu só deixei duas vaguinhas Só pra mostrar pra vocês Eu vou parar por aqui, galera Mas é massivo Daqui em diante É só se desligar a energia de casa E cair um terremoto Quebrar tudo aí Acabar a energia Que o glitch vai parar Enquanto você não saiu da sessão Não desligar o jogo Não fizer nada do tipo O glitch ainda continua funcionando Massivo Um minuto e meio A dois minutos por carro Tá bom, galera? Vou finalizar por aqui Porque eu não tenho mais Vaga E não preciso mais mostrar O procedimento é repetidamente Tudo igual Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Deixa aquele like Tá bom, mano? Muito obrigado Por ter assistido esse vídeo Até aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo, rapaziada Tamo junto Tchau, tchau 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 Tchau